O Valverde é meu governador Isso é mudança, sim senhor É 13 pra todo estado, 13 é Valverde, é trabalho, 13 é mais governador Valverde esse é ficha limpa, com Dilma e Lula é um partidão Contônia vai ser governado como um homem de trabalho, ficha limpa, cidadão Valorize o seu voto, pense mais, o voto é nosso, é o futuro em nossas mãos Vai, 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 vote 13 pra mudar, governador é Valverde pra Rondônia melhorar Vai, 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 vote 13 pra mudar, governador é Valverde, ficha limpa pra mudar Valverde é meu governador Isso é mudança, sim senhor É 13 pra todo estado, 13 é Valverde, é trabalho, 13 é mais governador Valverde esse é ficha limpa, com Dilma e Lula é um partidão Valverde, ficha limpa, com Dilma e Lula é um partidão Valorize o seu voto, pense mais, o voto é nosso, é o futuro em nossas mãos Vai, 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 vote 13 pra mudar, governador é Valverde pra Rondônia melhorar Vai, 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 vote 13 pra mudar, governador é Valverde, ficha limpa pra mudar